Suellen e Juliana, mãe e filha, hoje na IPTM de Madureira. No meio da multidão, bem no meio, bem no centro ali, de muitas pessoas, o Leonardo Suelli começa a andar no meio da multidão e vai até a mãe e a filha, que estão juntas. Já são cristãs? Já caminham com o Senhor? E começam a revelar na vida da filha, né? Ele fala sobre a gravidez, fala sobre o remédio, todo esse processo. Mãe, tudo o que aconteceu aqui hoje é real, é de Deus nesse lugar? Sim, é de Deus, muito Deus hoje mesmo. Ele é muito usado por Deus, nem eu sabia que ela queria tomar remédio pra tirar. O que a senhora sentiu no coração, na alma, quando ele foi chegando perto da senhora e falando com a sua família diretamente? Senti a presença de Deus totalmente comigo, com a minha família. E quem é essa mãe? É uma mãe, amiga, é uma mãe, é uma família unida? Muito. Você consegue relatar pra gente por qual motivo, né? Você pensou em algum momento em tomar um remédio, fazer um aborto? Por medo de não ter a presença do pai. Como é que você desistiu dessa decisão? Em casa, sozinha, orando? Eu pedi a Deus uma resposta. E agora eu tive. E agora, mãe, vai ter aborto, vai ter uma família linda, né? E como é que vai seguir a senhora, a sua filha, a sua família com Jesus, depois do que aconteceu aqui hoje? A presença de Deus sempre. Nunca sai da presença de Deus. Não tem como, né? Sempre foi com Jesus ou esses são, se converteram há pouco tempo? Não, sempre foi com Jesus. Sempre foi com Jesus. Vai seguir, vai ter pai, vai ter uma família e vai nascer com Jesus? Amém. A senhora Narsola disse que tem que apresentar a Jesus, né? Amém. Vai apresentar? Amém. Mãe, você tá aqui hoje com a sua filha na igreja, né? No altar é um presente. É um privilégio estar hoje com a sua vida, né? E com a sua filha na igreja, sábado à noite. Mas tem mães que não têm esse privilégio, né? Que estão agora em casa, em meio a problemas, a questões, e não estão com a sua família no altar. A senhora é uma abençoada, uma privilegiada. A senhora deixa um convite pras mães, pra... Que estão desistindo de seus filhos, que não estão na igreja. Deixa um convite sobre fé, sobre Jesus, sobre família. Ah, que todas as mães olham para os seus filhos, nunca desista deles. Mesmo que seja muito difícil, mas vai atrás, chama ele pra poder ir pra igreja, conversa, nunca desistir. Desistir não é o final. Que a vida de vocês seja uma benção ainda mais, com a sua família e PTM pra tudo, viu? Obrigada. Obrigada, tá bom? Deus abençoe.